E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Hoje vamos fazer um vídeo de invasões mais do que especial, mais do que maroto, esperto e malaco. Tô aqui no Calabouço de Letirio pra fazer invasões de um puro Strength Build. Olha ali, 28 de força, 11 de destreza, o resto tudo e atributos de sobrevivência pra testar essa massa, que é a massa normal mesmo de Clérigo. Vamos ver se ela é boa no PVP. Massa com a joia pesada, tá no mais 6, vai ficar com o dano total de 324, olha aí que maravilha. A escala apenas em força, tô com a Daga de Fogo também na mão direita, caso eu venha acertar Perry, como sempre. Escudo Alvo, abençoado, mais 6, Talismã, mais 6, Armadura de Lape, quase que inteira. Só tirando a calça que é da Ruína, eu coloquei ela porque é douradinha e combina. Vamos com os anéis, Clorent, mais 3, Favor, mais 3, Corrente de Prisioneiro e Anel de Ravel, mais 3, pra aguentar essa armadura semi-épicamente pesada. Tá bom, pessoal? Bora lá invadir. Uou! O nível é CL60, tá? E armas do mais 6. Uou! Que que é isso, my god do céu? Já vamos começando. I am Pandamancer. Pandamancer? Ele invoca pandas? Seria isso? Alguém que controla esses ursinhos carinhosos que estão em extinção, infelizmente. Bora lá, M Pandamancer. Vamos tentar começar bem essa peleja do dia de hoje. E aí, começou já? Tá bom, vamos dar oi. É oi atrás de oi. Ok. O cara tá bom, pelo que parece. Tá usando a Claymore. Belo combo. Derrotei o Tendipandamancer. Veio querer dar a roladinha pra cima. Tomou no rabicó. Olha lá o Totô. Juntamente com o Fila. O Fila que é os pedeiros das brasas. Vamos ver qual que é a treta com eles aqui dentro. Os caras já chegam nervosos e brabo. Qualquer coisa eu trago eles pra fora. Aí tá mandando o pessoal me atacar. Olha como ele é do mal. Calma aí, bichão. Olha, atacaram até o negócio... Uma roedura de Dorris ali. Opa! O gigante pega eu também. Apesar dele não mirar em mim. O hit dele acaba pegando. Toma, miriba! Vem, gigantão! Cadê o gigantão? Isso, garoto! Esse gigante é muito gente boa. Tá com a miriba ali dentro. Os caras estão encurralados. Era pra eu estar encurralado. Mais? Ih, Totô! Será que vai morrer? Morreu o Totôzinho! Triste. Olha! Quase outro parryzinho nas pedeiras das brasas. Tem mais espaço pra cá? Sai da frente, bichos! E os pedeiros foi derrotado! Boa luta, meu queridão! Abraço! Ah, esse era o Espírito Azul. Ele tava me enganando. Chegou outro Espírito Azul aí, ó. Ah! Então melhorou a nossa situação. Como demora a regeneração de estamina quando eu tô congelado, hein? Sobreviva! Boa luta, bela luta, bela luta! Pra mais uma peleja, a Frederica. Será que Frederica tá vendo a live? Tá com a mesma arma que eu? Poxa, peguei ali no chão uma lavinha. Uma lavinha do mal. Frederica é do mal, hein? Ah, tá tomando coisa, né? Cajibrina Azul. Olha que legal! Essa trocação. Sai na vantagem na trocação. Ah, pensei que era um duelo, mas não é um duelo. Eu nem me regenerei no primeiro golpe que eu tomei. Mas já que é pra tomar Cajibrina, vamos lá, né? Vai tacando Pyro ali. No lugar que nem existe. Vem a cara. Boa! 968. Bom hit. E aí? Vai fazer o quê? Regeneration? Parry, cara! Era a hora dele tentar o parry, mas ele vacilou. Ficou muito na defensiva. Aqui pra mais uma invasãozinha. Jim Peckens. Picoriki. Bora lá, meu querido. Vamos ver o que nos reserva. Esta peleja. Ele tá sendo muito visado ali, ó. Olha só, hein? Previ onde ele estaria. Cheguei com o plume de ataque na hora certa. Vem, Jim Peckens. É agora. Vem pra cá, vem pra cá. Não vai querer lutar, não? Olha o spawn de R1. Bom. Era isso que eu esperava mesmo. Que nos ajuda bastante. Ai, fiz animação de backstab. Não era pra fazer isso, não. Olha. Vai correr até quando, meu filho? Derrotado, Jim Peckens. Esse é o poder da massa. Perseverança? Tá demais. Vamos lá pra mais uma luta. Guardian Brailin. Ih, qual que é o nome dele? Stab. Stab Point Man. E ainda vai vir o Espírito Azul invocado. Agora eu tô na roça. Porque o Guardian tá em level alto. Também vou tomar minhas Cajibrina. Buffar minha arma. Olha só. Aqui. É uma questão de duelo, cara. Você não pode atrapalhar um duelo. Olha o roll catch aí, ó. Morra, Guardian Braili. Que duelo bem bonito. I am Panda Mancer. De novo esse maluco. Bora lá. Segundo duelo da noite. Stab Point Man só fica olhando. Vamos buffar de novo. Ok. Pode vir, pode vir. O Panda já lutou com a gente. Já tá ligado qual é o proceder. Porto. Pandinha. Forte abraço, meu querido. E agora vamos tentar fazer o último duelo. Opa, calma aí, cara. Que isso? E a honra? Bora. O cara é muito brabo. Derrotei. Entendi mais uma vez. Poxa, como o cara tava agressivo. Não me deu chance de resposta praticamente. Mas a massa é a massa, não é verdade? Esse aqui é um boss. Cavaleiro Negro Damien. Tomara que não esteja de hack. Normalmente quando o cara é muito parrudinho assim, tá de hack. Mas acho que não. É um transeunte. É um normal transeunte. Vestígio de berço de caos. Espada reta. O cara é brabo. Bem bolado. Deu uma roladinha R1, ó. Ele já deu uma roladinha R1. Pode ser um sinal. Próxima vez que ele der roladinha. Eu já tento pegar, sacou? Assim que funciona. O Parry Fish. Viu? Exatamente. Eu joguei a isca com a bomba. E ele caiu. Oh, sobreviveu. Será que ele vai continuar na mesma pegada? Hum, vai regenerar, né? A espada dele não está sugando muito. Oxe, vai cair aí, bicho. Pera aí que eu que vou cair. O cara me trouxe para a queda. Ó, mais uma vez. Vindo a corridinha R1. A gente já está ligado. Qual foi a isca dessa vez? Foi o meu Estus. Parece que não, mas o Estus é uma boa isca. Perseverança. Perseverança. Boa. Ai, puxou a animação de Parry. Boa rocete. Outro rocete. Outro rocete. Linda luta. Boa peleja aí, pessoal. Estou aqui. Estou aqui sendo invadido pelo Caio Daki. Chega aí, Caio Daki. Você vem com o poder da escuridão. Eu venho com o poder da claridade. Ou do raio. Ele está esperto. Ele é esperto. Ó, roladinha R1. Pode ser um sinal. Ele foi para o lado errado. Está doido, é? Ele dá muito roladinha R1. Vocês não têm noção. Opa. Se ele estiver perto de mim, ele vai fazer roladinha R1 de novo. Vocês vão ver. Olha, ele não é que fez mesmo. Eu só não estava esperto. Bom Hyper Armor, cara. Eu disse para vocês. Só estava esperando a hora certa. Forte abraço, meu querido. Está sendo impossível sobreviver aqui. Boa. Estamos vivos. O cara está especializado. É no gancamento mesmo. Você está doido. Toma aí, Desartenico. Derrotado? Ainda não. Pega o Desartenico. Sai. Cai. Era a chance para eu pegar o Desartenico. Ele caiu na beiradinha e não tinha mais espaço para mim. Hey, Milanessa. E esse chapelão aí de Big Hat Loggins. Como é que está esse chapelão? Vai ter que honrar esse chapel, hein? Quero ver. Bora. Opa. Está honrando, mas esse é um Pyro? É um Pyrozinho. Pyrozinho brabo. Opa. Milanesa. Forte abraço. Me deu vontade de comer um bife à milanesa. Depois dessa batalha. Linda luta. ceğim eu. 枝. informations. Espere. Espere.